Fala minha tropinha, já trago pra vocês aí, tanto pra emulador e pra mobile, o melhor Free Fire depois da atualização, meu parceiro, doido, essa equipe da Reborn tá insana e já mandou pra mim aí o V7A, insano, melhor que deu da Play Store, beleza? Melhor que o da Play Store, queria mandar um salve aí pro techzinho, bigzinho, que os caras são muito brabo, se liga só, a capa você tá usando a Play Store, tropa, não tô usando a Play Store, vou mostrar pra vocês aqui, esse aqui, tropa, eu vou deixar até o que mandou pra mim foi o bigzinho, vou deixar o nome dele aí, Free Fire V7A atualizado, bigzinho, certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, vou fechar aqui o emulador, ou emulador não, ou Free Fire, vou desinstalar, tropa, desinstalar, deletar, certo? E agora eu vou entrar aqui, eu não vou até cortar esse vídeo, então, se demorar um pouquinho uma coisa ou outra, eu vou deixar rolar aí pra depois dizer que é da Play Store, vou clicar aqui em APK, clicar aqui em, cadê? área de trabalho, né? Área de trabalho, Free Fire V7A atualizado, bigzinho, abrir, pronto, ele vai instalar aqui, lembrando, topinha, já deixa o like, já se inscreve no canal, que nós é ferro, velho, fazer fraud, tá ligado, minha tropa? Sempre trazendo conteúdo aí de primeira mão pra vocês aí, principalmente aí quando surge a nova atualização, você pode ver aqui que já instalou, eu vou abrir aqui com vocês aqui, aí, vocês podem perceber, pode ver que é atualizadão, velho, atualizado, é o mais recente aí, velho, os caras são demais, velho, tava aqui de boa, o Bigzinho mandou pra mim, eu dou demais, é atualizado, é atualizado, testa aí pra você ver, é ó, porra, os caras é F, hein? Ó, atualizadozinho de boa, vou até logar na minha conta aqui pra vocês verem aí, sem corte, sem corte, deixa aí rodado aí pra galera ficar olhando aí, e dizer que é fake news. Tropa, quem quiser botar aí nos seus vídeos, esse Free Fire, velho, dá um salve aí pra gente aí, que a gente tá trazendo pro YouTube aí, aí, o Bigzinho mandou pra mim, ó, velho, agora só pros clientes, eu, foda-se, mandou pra mim, pai, já tá baixado, vou mandar pra todo mundo, pra geral aí, ajudar a comunidade, beleza? Ó, você pode ver aí, ó, vai entrar aí de boa, suave na nave, tropa, esse é melhor Free Fire do momento, né, depois da atualização, o da Play Store eu testei, velho, tá crashando muito, eu acho que foi uma das piores atualizações que teve aí, com o da Play Store, que na outra, velho, o da Play Store veio bem bonzinho só, velho, nessa, veio deixando a desejar aí muito, certo? Então é isso, tropa, vídeo curto, mostrando pra vocês aí, o link vai tá aí na descrição, ajuda a nós, tamo junto, fui!